e aqui flores vídeos e fotos um muito bonito lá Vicente da Graça colocou esse criou esse jardim lá tem maracujá lá tem babosa babosa e lá tu vai florir que dá água e fica assim não verde ela dá muita água eu vou colocar flores eu tenho semente de flores eu vou colocar flores aqui eu tenho sinha e o outro que nome é margaridas ah tem o girassol também esse castanho e eu tenho branco também branco é muito raro eu tenho semente eu não tenho minha terra é aqui já não tenho o país não sei eu já vivo aqui eu sou aqui na Alta doca eu vivo em pendora não tenho para onde voltar não tenho terra eu nasci no Brasil mas lá que comecei a viver na na Ucrânia assim país da minha mãe mas lá guerra aconteceu eu não quero voltar para o Brasil e não na Ucrânia é muito perigoso e por isso eu vivo aqui em Capeta eu gosto daqui eu tenho tudo aqui tudo ainda vou ter tudo aqui não pessoa não tem tudo na vida mas eu tenho que tudo que 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 eu gosto vou ter alguma coisa que vou gostar isso pais eu tenho viver e trabalhar aqui depois eu tenho tudo eu não tenho ainda casa eu quero eu quero resposta do governo lá tem eu gosto um terreno que eu quero comprar e quando eu construí minha casa lá aqui no Alto doca também porque eu gosto daqui desde primeira vez que eu cheguei aqui quatro anos atrás eu gostei do Alto doca e graças a Deus vivemos agora aqui em pendora pendora muito porque eu me sinto vista bonita eu me sinto aqui em casa porque eu construí casa muito linda lá na Ucrânia lá na Ucrânia eu devia que que deixar tudo porque guerra eu sei comprar sorvete para e não sabia se eu volto viva na Ucrânia não a Ucrânia e a Ucrânia eu me sinto aqui em música e música e dança bonita eu eu sou compositora eu faço música eu Eu vivo aqui, eu encontrei tudo aqui, vou gostar de café, eu vivo aqui, agora vou te viver, ainda vou viver no café, eu vivo aqui, como é que significa viver, eu já estou aqui 3 anos, 3 anos, Ok, minha mãe que fala que não temos que ficar muito perto porque vírus, agora menos, graças a Deus, Mãe, Deus te verá, não nos oferece, e nós, cavorreando que deve ter Covid, tá assim, bom, bonito, e uma coisa bonita, tchau Vi, Maricu, meu nome? Joana, Hudson, Ah, muito pra dizer, mais um son, aqui tem muito nome de son, Anderson, Arilson, Arickson, Robinson, Hudson, 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 Elton, Tranquilo, Tchau, Ah, eu quase esqueci, obrigada, tchau, eu quase esqueci, aqui cadeira, esqueci, pedi chave da Grace, queria tirar foto aqui, eu esqueci, pedi chave e eu coloquei cadeira aqui para tirar foto, assim, aqui que eu falo, que eu falo, muita gente não acredita que eu vivo aqui, que eu sou refugiada aqui, Mas foi assim mesmo, que eu se não queria voltar para o Brasil, eu gosto, respeito muito o Brasil, mas não queria viver no Brasil, porque no Brasil também tem muitos problemas, no crônio ficou perigoso, mesmo muito perigoso, e agora vivo aqui, porque aqui tenho tudo o que preciso, olha só, Eu tenho aqui tudo o que preciso, eu... Muito tranquilo, aqui nossa zona, alto doca, eu vejo lá um terreno aqui, se não vai dar caro lá, mesmo um pouquinho mais no topo também, já aqui no topo, né, mas lá é mais alto, eu vejo um terreno, Se não vai dar muito caro, eu quero comprar lá, construir casa, se vou ter sorte, vou pedir mais uma vez do senhor Nazolino, já tem casa quebrada lá, casa que não dá para reconstruir, eu quero tirar aquela casa, construir minha linda, fazer mais uma casa linda, vou fazer, de um lado vou fazer minha casa, E de outro lado vou fazer essa zona até mais linda, porque lá ninguém mora, ninguém mora lá, que pessoas que moram aqui no meu vizinho, nesse prédio, não sei quem são, muito vento, esse outro cachorro é macho, eu pensei que é a nossa, aquela amiguinha, mas esse, ele é zangado, É outro, é outro, para, para com isso, é muito bom viver aqui, muito bom gente, agora essa vista, esse prédio é novo, aqui, um pouquinho roubou do espaço, né, mas eles vão terminar, esse prédio vai ficar lindo, E não faz problema, agora aqui, o dono criou o jardim, que está aqui, que ficou muito, muito bom, aqui, olha, snack bar pendora, pendora, e aqui, eu vejo que fica cada vez mais lindo, e vai ser até mais lindo, Aqui, eles vão terminar essa casa, vai ser pronta, pintada, e linda, aqui já tem, essa terraça, O que que é isso, cachorro está gritando, ele está chamando, eles são cachorros que minha mãe conhece, ela dá muita comida para eles, aqui flores lindas, e ele vai colocar mesas, aqui vai ter espaço, ele está arrumando, aqui, é muito lindo, Eu, lá dentro tem bar, é restaurante, eu vou pedir grace um dia mostrar, ela falou que é possível fazer room tour, na pendora, Aqui na pendora viveu muito bom, muito bom, aqui minha janela, olha, aqui, que eu vivo, com essa vista, de outro, aqui tenho vista, e lá do outro lado também tem vista, lá mais no mar, olha que vista que linda, é assim, Olá, olá, tudinho, boa tarde, boa tarde, aqui, vivemos aqui, na pendora, aqui eu posso, se não tenho que fazer, posso sair, tem alguém indo, pessoa assim, que eu conheço, que ainda não conheço, que é um rapaz, Mais um rúdson, mais um rúdson, mais um rúdson, é engraçado, porque já tenho aqui, erickson, danielson, danielson, arilson, arilson, já meu amor, arilson, arilson, edson, mais um edson, mais um edson, mais um edson, Anderson, robson, robinson, robinson, adilson, assim, ah, um dia eu vou lá, é muito, muito alto, Aham, eles dizem que lá, é muito lindo, olá, Aham, lá tem um praia também, vou tomar banho, aham, você sabe tomar banho, não é mais? Ah, claro, eu gosto mais da lojinha, que tem praia, pedra doca, Não, eu um dia, eu fui pra lá, só pra ficar lá, é mais assim, Para tomar banho, eu só vou para a lojinha, Aham, eu sei, eu sei nadar, claro, Aham, a Bahia é muito, muito, um lugar muito lindo, eu vou conhecer também, lá Caleão, eu gosto muito de Caleão, Aham, e praia grande, mas praia grande tem corrente que, Aham, e lá, São Pedro, São Pedro também, Ah, sábado e domingo lá dá para tirar foto com avião, quando o avião desce, Aham, gostar? Aham, eu vou mais para lá, eu vou, Ok, eu já fui para a praia grande, lugar incrível lá, Água, cores incríveis, muito fã, Aham, Assim, tartaruga dá para alimentar tartarugas, Aham, Aham, e agora eu vou, também volto, Essa vez, em fevereiro, eu vou para, de novo, Caleão, praia grande, São Pedro, E se Deus quiser, Santo Antão e São Nicolau, Aham, ainda São Nicolau não conheço, Eu só conheço Santo Antão, Xochô, uau, lá é incrível, Vou gostar, Muito, Xochô, Lá é muito, muita cana, muitas plantas, Muito, cores incríveis, Muitas plantas, lá na, 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 na ribeira da torre, muito, A ribeira grande, Aham, ribeira grande também, Tem cachoeiras, tem, uau, Tem aquele tanque de água, E também tem, muita, muita, muita fruta, Maracujá, fruta, pão, Mangueiras, Mangas, sim, A natureza lá é incrível, Gostar? Eu passei três semanas lá, No lombo branco, Eu gosto muito de Santo Antão, Sempre quando posso, lá, Eu estou lá, Para, aqui, Lá muita paz, Muita energia, Por acaso, Café, Tem muita energia, Café, Tem muita energia, Muito paz, Eu, 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 eu fiquei feliz aqui, Quando tem tempo, depois de trabalho, Eu, eu gosto de ser, comer sorvete, Lá, aqui, E, viver aqui, é muito bom, Vou gostar de pronto, café, Aqui eu vou conseguir, Feliz, por cima, Ah, eu vivo aqui, já três anos, Deve ser, como casa, Minha casa, sim, Agora, vou dizer, Botala, né, Botala. Antes, quando cheguei, A gente gostava, Cantar lá embaixo, Tenho amigos, Aqui, na, no Santo de Crim, A gente gostava de cantar Muito aqui, mas a minha amiga já foi No estrangeiro, ela que volta E aqui, maio Mês de maio, ela volta Mês de maio? Vou falar um pouco, né? Não tem pra se dar um desejo Mas não sei Quem é a Asa? O seu nome é? Joana, Joana é meu nome É o Serutzon Joana, tem que Você também Aqui eu escrevo música Da minha vida Às vezes que música mais conectada Com a minha vida Às vezes que não Eu mesma escrevo, eu não sou crítica musical Eu não sei estilo, mas eu canto Aqui temos muita, muita, muita influência Em comuns raízes afro-portuguesas Porque eu sou da Bahia Ah, Bahia tem mais Mais, assim Exatamente A gente canta que as somas vinhas O Brasil Não é brasileiro? Aham Eu gosto Eu gosto cultura e comida E assim, dá Mas o Brasil ficou meio, assim, perigoso agora Mas eu gosto mais no Brasil Minha terra lá, Bahia, Salvador Ele é o estrancoso Eu adoro E sempre quando posso Eu volto pra passar tempo Agora aqui, agora espero que um pouquinho acalme esse negócio Eu também vou passar uns Duas, três semanas Mas já volto aqui, já que é minha vida Já que meu amor Aqui eu tenho amor mais, assim, porque coração quebrando Mas mesmo assim, eu encontrei aqui amor verdadeiro Meu coração fica aqui em São Vicente Não, meu coração fica lá no Brasil Não, não Meu amor tá aqui Ah, tá aqui, café O Bahia lá, o Monte Cara Lá daquele lado O Monte Cara lá O Paixão fica lindo Do outro lado da Bahia Ah, do outro lado da Bahia Ah, do outro lado da Bahia Mano, tranquilo Eu sei que vou mais dizer Ficar distância, sem moto Qual vida? Ah, na rua é mais seguro Aqui, na rua, mais vento É na rua muito bom ficar aqui Ah, ficar assim, curto Bom, se não quiser curtir café Café não sabe Aqui eu tenho muita riqueza cultural Muita música Eu adoro Morna Ah, Cisária A Cisária Aqui muitos músicos novos Edwin White Tito Paris Sim A Val Chalino Eu adoro o Val Chalino Ele é pessoa incrível Eu gosto muito de música daqui Que é muito boa Muito verdadeira Eu gosto de coisas verdadeiras aqui dentro Nós não tem cultura Cultura, sim Morna é nossa cultura de terra Morna é crise e longe Relação de nossa vida Tranquilo Cultura de café Moça café Dez ilhas de café Nós temos dez ilhas Dez ilhas E fala Eu quero aproximar mais Contar para o meu